Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é tomando o milkshake do Goury Meshake Então, vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal E a gente vai tomar as 3 da manhã para ver o que acontece Então bora para o vídeo, meus amores, muito obrigada pelos 18 mil inscritos Então vou pegar meu carro aqui e já vai dar quase 3 horas da manhã Olha aí gente, 2h49 da manhã Então vamos lá para o nosso Goury Meshake para ver o que acontece 3 horas da manhã Será assim ele vai aparecer, gente? Será? Vamos ver, né? Então vamos... Gente, eu acho que é lá no... Aqui, ó, para cá Gente, que vende o Goury Meshake Se essa Goury Meshake vai aparecer, gente Não sabemos, então vamos aqui comprar, né? Gente, são 3 horas da manhã Ai meu Deus do céu Ai gente, estou entrando aqui Oi moça, eu quero um Goury Meshake Oi moça, boa tarde Aqui sim tem um Goury Meshake Olha aqui para a senhora É 10 reais o Goury Meshake Ai moça, eu quero o Goury Meshake Ai, obrigado moça Boa noite Gente, comprei aqui o Goury Meshake, né? Então gente, bora lá para a minha casa para nós tomar Será que vai acontecer alguma coisa, gente? Eu não sei, mas eu estou com medo Mas bora lá para a minha casa, né gente? Eu acho que a minha casa não é por aqui Estou indo para o lugar errado Então vamos dar ré, né gente? Porque eu estou, tipo assim, muito burra, né gente? Mas tudo bem Então vamos lá para a minha casa, gente Eu comprei o Goury Meshake Gente, ela falou que não tinha no negócio Porque estava muito tarde Então ela só botou aqui o Goury Meshake Dentro desse potinho para mim E falou que estava aí dentro Gente, eu não sei se é verdade Mas eu vou testar com vocês lá em casa Então gente, a minha casa é uma bem simples, né? Aqui minha casa Olha gente, a minha casa é essa daqui, ó Gente Ai meu Deus Testar o Goury Meshake Gente, eu vou aqui pegar minha casa Eu vou pegar essa Olha, a gente está carregando aqui minha casa Então vamos entrar agora para nós testar o Goury Meshake Do Goury Meshake, gente Vou fechar aqui a porta, né gente? Porque eu estou com medo E vou fechar a janela, né gente? Porque eu estou com medo do Goury Meshake aparecer aqui Então eu fechei a janela, né gente? Eu fechei Meu Deus, gente O que é isso? Pronto, gente Agora Vou ligar minha televisão aqui E vamos tomar, né gente? Será que vai acontecer? Ai meu Deus Estou nervosa Um Dois Três Ai que delícia, gente Eu amei Que delícia Tô assistindo alguma coisa ruim Ai Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Estou me sentindo muito ruim Meu Deus Estou me sentindo muito ruim O que está acontecendo? Ai meu Deus Estou me sentindo muito ruim Ai meu Deus Eu acho que eu vou desmaiar Ai meu Deus Ai meu Deus O que aconteceu comigo Parece que eu virei Creamy Shake Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus O que está acontecendo? Ai O que aconteceu? Voltei a normal Gente Por isso Não tome O McShake Do Goury Meshake Gente Por isso Que não deve tomar ele Gente Então nunca tome Olha o que aconteceu comigo Então gente Foi isso O vídeo Experimentando O McShake Do Goury Meshake Gente Nunca tome Estou com medo Ele está por aqui Gente Então foi isso Espero que tenham gostado Tchau Ai meu Deus Eu vou sair daqui rápido Tchau Tchau